A Igreja Mundial completou três anos de trabalho na cidade de Cianorte. Localizada na rua Porto Seguro, centro, tem atraído muitas pessoas, principalmente pela repercussão do apóstolo Valdomiro Santiago, que realiza um amplo trabalho de evangelização. A missionária Salete Oliveira fala do exemplo do apóstolo e do trabalho da Igreja. Nós estamos muito felizes hoje por esses três anos de existência aqui em Cianorte, da Igreja Mundial do Poder de Deus. E olha, não tenho nem palavras para dizer a felicidade, o que as pessoas têm visto nesse ministério, a confiança das pessoas nesse ministério. Então a gente está muito feliz aqui nessa cidade e sem palavras. O culto de ação de graças contou com a presença maciça dos membros, além de visitantes, num total de mais de 600 pessoas, lotando as dependências da Igreja. Houve muitos louvores, orações, momento da palavra, apresentação de coreografias. Além de um bolo de oito metros, alguns membros falaram da importância da Igreja em suas vidas. Tudo, tudo, tudo. Primeiramente Deus, depois aqui a Igreja que me acolhe. Tudo. Representa tudo na minha vida. Aqui eu recebi muitas bênçãos, meu filho foi liberto da drogas, então para mim é tudo. Tem um pouco tempo que eu estou frequentando, mas representa, na minha vida está representando muita coisa, tudo, porque a gente se encontra a Deus. Eu gosto muito da Igreja, apresenta muito amor para mim. Para mim foi muita bênção, porque recebi muita bênção, fui curado, graças a Deus. Eu estava em outro ministério, mas voltei para essa. Graças a Deus, fui bem abençoado. O pastor Marcos Roberto, responsável regional, comenta uma missão da Igreja. É um grande prazer que eu deixo essa mensagem. Eu quero convidar todos a procurar uma das nossas igrejas. Aqui em Cianote, você sabe, estamos aqui no centro da cidade. E a mensagem é o seguinte, busque a Deus de todo o coração. Na Igreja Mundial do Poder de Deus, nós não nos importamos com o credo religioso, com o nível social. Para nós não importa isso. O Senhor Jesus mesmo, Ele não faz acepção de pessoas. Na Igreja Mundial, todos são bem-vindos, espíritas, católicos, evangélicos. Nós temos muitos membros de outras religiões, de outras igrejas. Nós temos pastores, missionários de outras igrejas que vêm aqui ser bênçãos. É uma grande família, é uma grande família. E hoje, comemorando o terceiro ano da Igreja Mundial, você vai ver as imagens aí, né? O povo todo buscando a Deus. Pessoa aqui de vários níveis sociais, de vários credos religiosos. Essa é a mensagem que eu deixo a todos. Está surgindo aí o novo vencedor, Ele é o meio do coração de Deus, um novo nome ouviu sobre essa terra.